Pessoal, limpar do anti-chamas aí ó Sempre eu verifico o anti-chamas tá Pra limpar Acabei de limpar a mangueira Coloquei a mangueira aqui Ligada, chacoalhei Depois só chacoalhei pra tirar o recesso Tá de água, pra deixar água Tá, tá limpo Mostra pra vocês onde fica ali Fica aqui ó O anti-chamas, tá Tá meio borradinho aqui Por fora aqui, na hora de tirar Tá Então ele fica aqui Não é necessidade De você arrancar o óleo Pra poder Fazer a limpeza, tá Só arrancar ele lá E fazer a limpeza dele normal E colocar ele no lugar Tá Então não é necessidade de arrancar o óleo Muita gente pergunta aí Precisa arrancar o óleo do carro Do motor pra fazer a limpeza Não, não precisa Só você tirar E fazer a limpeza E colocar no novo lugar No lugar Pra colocar Eu coloco por cima Tá É meio apertado Pra colocar Certifique que você encaixou certinho Tá Um anti-chamas lá Dá um pouco de trabalho Pra você colocar Mas você consegue colocar lá No lugar de novo Tá Tá Pesso Então é Z Tchau 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 Obrigado.